Música Olá, este é o Cine Tendinha, tenho a bondade de entrar. Um snack de cinema que vai misturar aliens predadores e cinema luso-brasileiro. Aqui no Cine Tendinha, ninguém morre na praia do preconceito cinéfo. Aqui quem vos fala é um decapitado. Outros homens também conspiraram contra a coroa portuguesa, mas apenas eu perdi a cabeça. Uiu! Depois eu faço um chá de malaleuca, pra passar na tua cabeça. O Benedito é meu dono, é ele que mandou no meu corpo e tu não podes fazer nada. Faço uma oferta e te compro. Cadê você, preta? Faço designado para uma missão no Sertão Proibido. O que importa é encontrar terras com ouro. E neste setembro vamos ser abalados com um filme que é incisivo quanto à barbárie da crua portuguesa no século XVIII no Brasil. Eu vou montar a tropa para procurar por preta. Joaquim de Marcelo Gomes. Um filme que não está ao nível das outras obras de Gomes, mas que tem um discurso muito interessante sobre Tiradentes, um dos fundadores do Brasil, um herói, que aqui narra a sua história já decapitada. Você poderia me vender para a minha mulher. Preta. É nome de cor. E o nome é Zua. A portuguesa Pandora da Cunhateles comproduziu uma obra que teve honras de competição num festival de Berlim. Num Lopes, mesmo com pouco tempo de screen, impacta bem. Descobriste sozinho? Que nessa terra tem só três tipos de gente, poeta. Bandido, corrupto e vadio. Eu preciso fazer alguma coisa com essa minha raiva. De três em três anos chega um novo governador aí e leva tudo da gente para a coroa? Que nessas terras aqui quem é filho de tem. E quem é filho de não tem nada não. Está aí à porta mais uma Comic Con, desta vez no passeio marítimo de Algésia e com um upgrade quanto às suas propostas. Tenho pena de não lá ir, pois o Tiff chama-me. Mas claro que gostava de perceber o que o Nicholas Holt vem cá fazer e de conviver com outro dos convidados de luxo, Dan Flogger, que vocês conhecem do universo Fantastic Beasts. E de cinema feito por portugueses, vamos ter as primeiras imagens de Solom, Sci-Fi by Diogo Morgado. Sim, o mesmo realizador e intérprete de Malapata. E aí, o mesmo? E aí, o mesmo? Eu sei que a gente tem admissão é muito fácil de ser. É sem água e você está sem água e você está em dead, mano. Então, só o fato de que você está aqui hoje já faz você um wino. Meus amigões, na 6ª edição O Periferias Festival Internacional de Cinema do Marvão Finalmente teve alguma visibilidade A organização percebeu que sem boa comunicação Não há notícias E o Alto Alentejo precisa tanto de iniciativas como esta Que teve lugar na 2ª metade de Agosto Fiquei feliz por saber que estas sessões ao ar livre Em aldeias portuguesas e espanholas Conseguiram casas cheias Raiva de Sérgio Treffaut Foi exibido e venceu o Prémio Tejo Ou seja, o Prémio do Público Estreia esta rentrée Ouvi dizer que o malandro do Palma Arranjou uma nova maneira de ganhar dinheiro Estas coisas têm perigos Às vezes a guarda Sei disso tudo e vou para o contrabando Mira, sempre ganho meio palos de sol Cabeça erguida Ela vai à vila ter com os homens Andam para aí a fazer reuniões Eu vou pelo pai e pelos outros Também não sabes que os camponeses vão atramar alguma coisa Guardem segredo sobre isto Tu falas demais, Palma A única coisa que tu tens a fazer É engolir E calar Vamos afinal-me o que é que vocês querem Olha a sua volta à vó Será preciso explicar Nas terras mortes Não há pão Os pobres Nascem pobres Os ricos Nascem ricos Os pobres Morem pobres Os ricos Morem ricos Morreram muitos Mineiros Vê lá Vê lá Companheiros Vê lá Vê lá Como Venho Eu A partir de dia 8 Há um canal pop na nossa televisão Para celebrar a chegada do novo Shane Black O Predador Chama-se TV Scene Aliens vs Predador E dura até dia Trills A altura em que chega às salas The Predator A programação é só filmes com universo Alien e Predador Bem como a sua Osmos Claro que é uma felicidade transcendental Sobretudo porque vamos poder rever Ou ver Esta obra-prima chamada Aliens O recontro final De James Cameron Nessa maratona que mete entrevistas E curiosidades para os fanáticos de sci-fi Destaca ainda Predador O original Porventura o melhor De John McTiernan Despeço-me E fiquem por favor com um pouco do trailer De Um Predador Jogado à arriscada da Fox Para este fim de verão Do you know what my job description is I'm in acquisitions I look up And I catch what falls out of the sky What's on the ship? Tell me about the mission Did you see anything unusual? It's above our vagary Can I get a cookie now? Look, I get it Something went down in Mexico Nobody wants any witnesses We need to know if you and your man pose a threat We're Rangers Hey Baxley If your mom's vagina were a video game It'd be rated E for everyone I'm posing a threat Kind of the fucking point Boa semana de cinema E tenho a bondade de voltar E tem 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 a bondade de voltar